Galerinha, aposto que vocês já ouviram algum sucesso gringo sendo cantado em português e pensou Ué, brasileiro só sabe copiar mesmo, né? É, mas o que pouca gente sabe é que a música BR também é regravada pelo mundo Ou seja, foi copiada pra caramba em inglês, em francês, em espanhol e até em hebraico Shala Mahala Malenko Tamo exportando música, garoto Bom, então faça como turistas Pegue uma camisa do Brasil e cante com a gente As versões gringas de músicas brasileiras Talvez a música brasileira mais conhecida e regravada por gringos Seja a garota de Ipanema do mestre Tom Jobim e do Vinicius de Moraes Essa vocês já deveriam imaginar, vai Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem de massa A canção possui cerca de 500 versões e de acordo com o jornal The Wall Street É a segunda mais regravada na história, ficando atrás somente da Yesterday dos Beatles Tem versões em espanhol, inglês, francês, estoniano Nem pensava em gravar Estônia, imagina E islandês também, nunca pensou nessa fatia do mercado também Também não deu tempo Na Islândia, chega lá É pequena, só uma ilha Sendo que grandes estrelas como Frank Sinatra e Madonna Já deram uma palinha desse grande sucesso A Amy Winehouse Foi outra diva que se apaixonou pela música E aí acabou regravando, dando um ar mais moderno Mostrando todo o seu talento, da sua voz Que é fantástica É, essa versão foi lançada em 2011 Apenas alguns meses após o falecimento da cantora E fez parte do álbum póstumo Lioness Hidden Treasure Vale lembrar que Garota de Ipanema Também aparece muito em filmes e séries famosas E lá na gringa ficou conhecida como música de elevador A gente aqui já fez um vídeo, Júnior, do Pipocando Contando da participação especial dessa música em vários filmes Depois dá uma olhadinha aqui O rei Roberto Carlos é outro cara muito regravado no exterior E o destaque vai para a música A Distância Que ganhou uma versão em inglês de Mick Karn Além do idioma, o ex-baixista da banda Japã Rebatizou a canção como Sensitive E adicionou alguns toques eletrônicos Dando uma cara New Wave, a obra do rei O Mickey foi um dos grandes músicos britânicos mais influentes E trabalhou ao lado de feras como o guitarrista Pitch Tausen, do The Who Mas essa não é a única versão estrangeira De música do Roberto Do Robertão Já que em 98 a banda argentina Ataque 77 Trouxe uma energia punk Para a canção Amigo Por falar nos nossos hermanos da música Chora Me Liga de João Bosco e Vinícius Fez muito sucesso por lá Tanto que foi regravada pela banda Play em 2011 O grupo galera, ele trouxe uma pegada diferente para a canção Ele acrescentou um toque de cúmbia Que é o ritmo muito popular na Argentina Mas essa não é a única versão gringa do setanejo Já que na verdade também Ela acabou ganhando outras versões Uma alternativa mais eletrônica Por exemplo, do venezuelano Christian Tai E a canção também estoura na Colômbia Onde fez sucesso na voz do artista Alejandro Palastro Que por lá é apresentador da versão local do The Voice Os canadenses do Arcade Fire também mostraram todo o seu amor Pelo nosso país Ao fazer uma versão da incrível música Aquarela do Brasil É, essa gravação galera recebeu o nome de Brasil E foi lançada como bônus no álbum de estreia do grupo Intitulado Funeral A banda acabou repaginando bem a música Trocando a animação do samba Por uma versão mais lenta Intimista E um pouco mais pra baixo Do clássico do Ariba Rosa Os caras são apaixonados mesmo por música brasileira E já tocaram ao vivo a canção Nine Out Of Ten Do Caetano Veloso Imagina um dos seus maiores ídolos regravar uma música sua Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com uma das músicas dos caras do Los Hermanos Muito legal essa história, cara Em 2001 o inglês o Jim Capaldi chamou o ex-Beatle George Harrison E o baterista Ian Pace do Deep Purple Pra fazer uma versão de Ana Júlia Infelizmente essa música acabou sendo um dos últimos registros do George em vida Já que ele acabou falecendo alguns meses depois Vítima de câncer Apesar da regravação a canção é uma espécie de patinho feio do Los Hermanos Que foi inúmeras vezes importunada pela imprensa Enchendo o saco, pedindo pra tocar esse som Eles falavam que não, né Tive até um meme na internet Tive até um polêmico Depois eles falaram que não tinha nada a ver Que eles tocavam isso aí Pelo menos gerou um meme maravilhoso na internet Demais Você queria saber o que mesmo? Não, essa coisa se incomoda a vocês Vocês serem sempre lembrados por Ana Júlia Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia A clássica Águas de Março também ganhou notoriedade Lá na gringa, sendo até regravada pelo ganhador de quatro Grammys O Arch Garfunkel O Astor, ele fez parte da dupla de sucesso Simon & Garfunkel dos anos 60 E em 75, ele deu uma nova carga pra música do Tom Jobim É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de todo, é um povo sozinho And the riverbank talks of the waters of March It's the promise of life, it's the joy in your heart Além dele, o ex-Talking Heads e vencedor do Oscar, David Byrne Se juntou a Marisa Monte em 1996 Pra dar à obra uma roupagem mais eletrônica e alternativa A canção ainda foi regravada em francês Pelo cantor Georges Moustaki E por lá ganhou o nome de Les Eaux de Marci A gente não podia fazer essa lista E acabar esquecendo do mais que nada O primeiro sucesso do Georges Ben-Jor Lá de 1963 O primeiro cara a regravar essa canção foi o brasileiro Sérgio Mendes Lá em 65 E a nova versão caiu no gosto dos americanos Chegando à parada das 10 mais da Billboard Graças a esse sucesso, mas que nada, ficou muito popular no exterior e foi cantada por estrelas como Al Jarrô e Ella Fitzgerald Ah, pra mim o maior sucesso não é o Al Jarrô cantar essa música, nem a Ella Fitzgerald Nem a Ella É entrar no Fifa Até que em 2006, com o Sérgio ao lado do grupo, o Black Eyed Peas acabou gravando também essa música E talvez essa tenha sido a versão mais famosa dessa canção, adicionando aí um ritmo mais pop e moderno A canção ficou no top das paradas em muitos países e ainda por cima foi incluída no game Just Dance 4 Uma das músicas brasileiras mais tocadas na gringa é Ai Se Eu Te Pego Que ficou famosa por lá quando o Cristiano Ronaldo comemorou um gol fazendo a dancinha Sempre rola alguma coisa assim, né, de um jogador de futebol muito famoso Dá uma carta apontada numa música e tal, né Após isso, a canção que já tinha estourado aqui no Brasil com Michel Teló Virou sucesso pelo mundo, ganhando até uma versão dance na Romênia da cantora Ina E não parou por aí, depois ela acabou sendo gravada também Pelos grupos espanhóis, La Banda del Diablo, Gipsy Rumba Latina, Band E até mesmo a dupla polonesa, Drossel, Drossel, não sei como é que fala, mas é essa banda Bom, e uma das versões mais diferentonas foi feita pelos brasileiros do Sambolê Que transformaram o hit num samba em hebraico, se liga Se você acha estranho o brasileiro cantando em hebraico, imagina uma japonesa que canta sucessos da MPB em português Ah, demais, cara Subasa Imamura tem um canal no YouTube em que ela faz versões pra músicas de artistas como Raul Seixas, Djavan, Legião Urbana E sempre misturando ali o japonês com o português Ela também já fez duetos com o Beto Lee, Roger Moreira, inclusive fazendo o vocalista do Traje Rigor cantar a letra de ciúmes em japonês E por falar em nipônicos que regravaram músicas brasileiras, vale destacar a banda Beguin Que já até tocou evidências ao lado de Chitãozinho e Chororó, se liga A dupla americana J-Nap e Brandon Lewis veio pra mostrar com a sua versão de Deu Onda que o funk veio pra ficar A dupla de rappers da Califórnia regravou o batidão do MC G15, inclusive misturando aí português e inglês na letra Os caras amam muito o funk brasileiro e também já fizeram uma versão pra Bumbum Granado da dupla MC Zack e Jerry Além das regravações, a dupla já fez músicas com funkeiros brasileiros como a MC Medrado e o MC Rodolfinho É isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui se teve mais alguma música né Que a gente não sabe que faltou na nossa lista, deve ter faltado Com certeza né, tem muita coisa saindo daqui e indo pra gringa É isso, tia solta o conteúdo e vem, um dia vai ter a versão gringa do Pipocano